Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Almir Natureza e hoje eu vou trazer algumas informações, alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas das pessoas que me acompanham e querem saber um pouco mais sobre a coruja buraqueira então continue assistindo e se você gostar não se esqueça de se inscrever no canal então vamos lá as informações de hoje enquanto vocês estão aí acompanhando os vídeos que eu fiz da coruja buraqueira eu quero trazer aqui algumas informações, esclarecer algumas dúvidas as pessoas sempre perguntam para mim, se é verdade, se a coruja buraqueira cantar na comunheira da nossa casa como a gente diz aqui na roça, se alguém da nossa família vai morrer meus amigos, uma hora ou outra alguém de nós vai ter que ir embora deste mundo porque nós somos como uma nuvem que aparece no céu e daqui a pouco vamos desaparecer não tem como ficar aqui para sempre e eu sei e respeito que existe cultura, crenças, histórias, lendas que foram criadas ao longo do ciclo das nossas vidas principalmente na nossa infância, quando as pessoas mais velhas contavam os causos para nós e não foi diferente com a coruja eu na minha infância ouvia dizer que se a coruja cantasse na comunheira da minha casa como eu disse para vocês, alguém ia óbito, ia falecer, ia morrer mas pelo tempo de experiência que eu tenho, que eu venho acompanhando essas aves e tendo ela já muitas vezes presente aqui na área rural, cantando na comunheira da minha casa e agora morando na cidade, isso acontece também porque como eu disse para vocês ela está presente tanto na área urbana quanto na área rural e não aconteceu nada disso, eu continuo aqui já já passei dos meus 50 anos e a primeira vez que a coruja cantou na comunheira da minha casa eu devia ter ali uns 6, 7 anos de idade que eu tenho na minha memória com certeza ela cantou bem antes ou vocalizou bem antes então não vá fazer mal para a coruja acreditando que se ela estiver próxima da sua casa vai fazer mal para você, pelo contrário se você procurar estudar sobre o comportamento dessa ave e entender o quanto ela é especial e útil para cada um de nós tanto é que eu ressaltei aqui que a sua visão é 100 vezes mais aguçada do que a nossa mas por que será que a coruja enxerga tão bem assim? para poder nos proteger dos roedores, dos insetos que porventura podem invadir a nossa casa e trazer doenças para o nosso lar, olha só vai pensando comigo aí então se a coruja cantar na sua casa, você não vai morrer com certeza não, você vai viver se você se cuidar ter aí uma dieta saudável e com certeza os seus dias serão acrescentados mas se o roedor estiver aí na tua casa, os ratos, pode trazer a doença para a sua família e a coruja está aí na cidade para proteger nós cidadãos na verdade então não faça mal para a coruja, não vá tocar pedra, não mate a coruja se você por exemplo, comprou um terreno antes de você construir, tem lá a toca que a coruja ou ela mesmo fez ou um tatu fez ali a toca para poder por um tempo se esconder do predador e a coruja está se utilizando desse local hoje, não vá pegar a terra e tampar, sufocar a coruja fazer com que ela morra ali dentro daquele buraco eu já vi pessoas soterrando os buracos e a coruja sem chance alguma porque quando ela percebe a nossa presença o que ela faz? ela entra dentro do buraco às vezes voa mas os filhotes principalmente que são esses que vocês estão vendo eles entram dentro do buraco e aí as pessoas vão lá e soterram enche de terra, de pedra não dá a mínima chance da ave poder sair e claro, passando-se os dias ela vai morrer soterrada então não faça isso então hoje eu vim trazer esses esclarecimentos para vocês para quebrar, não querendo mudar a sua mente mas trazer esclarecimento porque quem lê preste atenção no que eu vou dizer para vocês quem lê, aprende voando todas essas informações que eu tenho uma é graças ao contato que eu tenho com a natureza e outra é porque eu estou lendo eu não tenho formação nenhuma não sou biólogo, não sou ornitólogo mas lê, leitura, todo mundo nós temos acesso então antes de tomar alguma atitude contra a natureza contra o ser humano vai ler um bom livro procure se interagir ter conexão para poder entender um pouco melhor da história eu sei que cada lugar tem sua cultura cada lugar tem sua história tem seu comportamento e eu devo respeitar todas as pessoas mas daí as pessoas levaram adiante que a coruja que é um animal tão importante uma ave predadora de pequeno porte mas que preda roedores e insetos que podem trazer com certeza doenças para a nossa casa nós precisamos ter um pouco mais de cautela e cuidado e preservar o ambiente que esta ave tem que ter para poder viver e sobreviver se reproduzir ter os seus filhotes como vocês estão vendo no vídeo aí e cantar se for preciso até na comunheira da nossa casa porque não vai acontecer absolutamente nada tá certo meus amigos eu quero agradecer a vocês mais uma vez por ter acompanhado este vídeo e se você tiver mais algumas informações deixe aí nos comentários e continue acompanhando continue acompanhando o canal Almir Natureza se você não é inscrito se inscreva ative o sininho para receber novas notificações quando tiver novos vídeos e deixe o seu joinha se você gostou deste vídeo um grande abraço a todos e até o próximo